Olá, eu me chamo Martin Marques, você deve me conhecer por vídeos como coleção de jogos físicos de Playstation 4.1 e coleção de jogos físicos de Playstation 4.2 Bem, aqui estamos na terceira parte, eu tenho mais alguns jogos para mostrar, entre eles eu tenho um jogo que eu importei e uma edição especial que eu tenho muito orgulho Além de algumas outras ofertas que eu acabei tendo que fazer um cartão para conseguir, mas, bem, cê la vie Ok, vamos ao primeiro jogo, esse é Sayonara Wild Hearts, jogo da Anapurna É impressionante que eu tenha conseguido um jogo da Anapurna tão cedo, principalmente pelo valor que eu paguei, que foi de R$75,90 E esse é um jogo de ritmo, então é um jogo muito legal de se jogar, muito divertido mesmo Ele vem a mídia e um adesivinho dos Dancing Devils, que eu ainda não colei e que eu não faço ideia se eu vou colar em algum momento, futuro ou não Mas por enquanto o jogo continua aqui, e por ser um jogo da Anapurna, e principalmente por ser um jogo desse preço, com certeza é uma oferta imperdível Invertível, é um jogo maravilhoso, e esse tem o selo AM8P, ou seja, é um jogo, não é limitado, mas também não é muito comum de se encontrar Ele é, ele é inglês, né, e é especificamente para os estates, ou eu, ou Europa Esse aqui é especificamente para os estates, mas é, é uma sorte que eu tenha conseguido esse aqui, é um bom jogo O próximo é Dead or Alive 6 Eu não joguei nenhum dos 5 primeiros, então eu já pulei logo para o Dead or Alive 6 Eu consegui esse jogo por R$54,98 É a versão base dele, se eu não me engano existem DLCs e afins que você pode colocar Mas eu não sei se são DLCs cosméticos, que é só um Aropite, e é isso aí Ou se tem alguma coisa a mais, então por enquanto eu me mantenho neutro com Dead or Alive 6 Porque eu não achei nenhuma outra versão cabível para se pegar E é do Team Ninja, então é um jogo de qualidade O próximo é Nobunaga Ambition Taishi Eu paguei R$76,43 nesse jogo A capa dele é muito bonita, vira um jogo de estratégia Um jogo de estratégia Existe uma série bem grande até, que é a Nobunaga Ambition E para o Playstation 4 existem alguns outros Além desse E existe inclusive uma outra versão desse que foi feita lá na China Não, no Japão, perdão Que é mais completa Mas essa aqui é a versão americana mais completa que você consegue Que é a versão do jogo base mesmo Ele vem aqui em seu manualzinho de garantia E até que a arte desse jogo é muito boa Tem o manual online também, caso queira acessar pelo código QR disponível aí na sua tela Mas é, Nobunaga Taishi Meu primeiro da série Agora é começar o garimpo pelos seguintes Que eu espero que não seja tão difícil de conseguir Vamos ver, só o tempo vai dizer O próximo é Lego Movie Eu já tinha o Lego Movie 2 Inclusive eu estou com ele aqui Eu tinha comprado ele há muito tempo atrás Mas eu não tinha comprado o primeiro Então finalmente eu consegui uma promoção Por pegar esse primeiro por R$28,81 Esse aqui é baseado Esses jogos do Lego Movie São baseados no Lego Movie em si E eles não tem muito mais Além de ser Além do Do jogo base São jogos simples e jogos baratos O Lego Movie 2 existe um pack com filme O Lego Movie 1 não Infelizmente Mas ainda assim É uma boa aquisição É um jogo infantil da Warner Bros A TT Games Mas a gente A gente releva, né? Eu só acho bizarrão que esse aqui está Lego Movie Video Game Enquanto o original é Aliás, a sequência Uma Aventura Lego 2 Ou seja, quando foi fazer o primeiro Filme do Lego Não traduziram o nome Chamaram de Lego Movie Quando foram fazer o segundo Traduziram o nome Chamaram de Aventura Lego Agora eu fico com esses dois aqui Um The Lego Movie Video Game E outro Aventura Lego 2 Video Game Enfim, coisa de licenciamento É sempre uma merda O próximo é Dreams Dreams Existem algumas variações de capa desse jogo Mas essa aqui é a que você tem disponível no BR É dos mesmos criadores de LittleBigPlanet Eu já tenho o LittleBigPlanet 3 Que é o único que se tem para Playstation 4 Até o presente momento, pelo menos E o Dreams é aquele jogo de fazer jogos Então É um jogo Decente Inclusive ele vem com isso aqui The Art and Music of Dreams Que é um stand-alone É um conteúdo extra que você pega E que Você tem acesso a Várias ilustrações E Várias músicas Que foram utilizadas Que estão disponíveis dentro do jogo Então é Você ganha um jogo E esse stand-alonezinho Para Deixar rodando na sua TV Quando você tivesse nada para fazer Ah sim E eu paguei R$38,99 Nesse jogo Preço razoável Para um jogo razoável Ok O próximo É O jogo Isso aqui é o meu orgulho Dessa coleção atual Horizon 2 Ninguém fala Horizon 2 né Horizon Forbidden West Essa é a edição especial do jogo É Eu paguei uma bagatela De R$310 Nisso Foi caro Foi Eu comprei ele no lançamento Eu acho que esse é o primeiro jogo Que eu compro no lançamento Desde Desde sempre E eu joguei ele Nas primeiras semanas E tudo mais Ele ficou um pouco apagado Por conta do Elder Ring Mas ainda assim É um baita de um jogo É um jogo que eu gosto muito Ah Temos aqui Ele vem um coverzinho Então ele não vem só solto E também não Não é igual O The Last of Us Que você tira por cima The Last of Us Part 2 E aqui dentro Você tem duas Coisitas Primeira delas é o Stealbook Que é o Onde você tem o jogo Esse jogo é da nova geração de jogos Então Você tem ele em duas mídias Uma É o de produção E outra é o de dados As duas mídias Escondem uma ilustraçãozinha Atrás Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Para ver Aqui Uma ilustraçãozinha Bem legal até Puts Vacilo O negócio está no rosto Desse guerreiro aqui Ou guerreiro Eu não sei Mas Além desse Empecilho De ter que usar Dois discos É um É um jogo legal É um jogo muito Muito bom Além disso Você também ganha Um voltio de trilha sonora Como é a parte Da edição especial Você ganha esse traje Legado E lança Legado Que eu usei Primeiro cinco minutos De jogo Isso aqui É o Isso aqui Eu acho que vem Dentro do livro Não, isso aqui é parte do livro Para te mostrar É basicamente o índice do livro Que eu já irei Mostrar para vocês Vamos validar aqui de volta Bem Esse livreto aqui The Art of Horizon Forbidden West É basicamente um livreto de ilustrações Então vai ter Eu não sei nem porque tem o negócio Porque ele tem É um livreto de ilustrações Que vai te mostrar Os vários Mapas e inimigos Que você vai enfrentar nesse jogo É muito bonito Não faz A imagem que vocês estão vendo Não faz jus A qualidade desse Do material Disso aqui E não tem nenhum spoiler Então pode 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 ver tranquilamente Eu deixei para Abrir para ver Só depois Que eu já estava bem Avançado no jogo Para não pegar spoiler de nada E de fato Não tem spoiler de nada Então não é algo a se preocupar Só tem esse inimigo aqui Que é foderoso Mas enfim Horizon Forbidden West Edição especial Tem um Stealbook Muito bonito O jogo em si é muito bonito Eu joguei no Playstation 4 base E ainda assim É um jogo maravilhoso Essa edição especial É da Dark Horse A mesma que fez A do The Last of Us Part 2 Que também tem um conteúdo similar Também tem o pack de ilustrações E o disco Porém é feito de uma maneira diferente Isso aqui é num material bem resistente E um jogo maravilhoso Pelo preço que eu paguei também Tinha que ser Pô caro pra caramba Mas é uma das minhas melhores peças De coleção atualmente A próxima é mais um jogo Incrível Um jogo importado Nossa importação da vez Da última vez a importação foi Celeste Dessa vez a nossa importação é Journey Ele é chinês Essa aqui é a versão chinesa do jogo Dá pra ver pelos caracteres aqui Que é a versão chinesa E tá aí porque tem CN no final Mas é É a versão chinesa stand-alone do jogo Existe uma versão europeia do Journey Que é a coletânea com outros dois jogos Mas essa versão eu ainda não achei pra comprar Eu só achei essa versão chinesa Inclusive veio um voucherzinho Com o tema de Journey Que eu não consegui usar Porque é chinês E eu não tenho conta na PSN chinesa Então caso você tenha e queira resgatar Esteja vendo esse vídeo Antes do vencimento dele Que inclusive não tem vencimento Achei que ia ter em algum lugar Mas não tem Tem nenhuma data de vencimento Só tá falando aqui Sobre os termos de uso e trademarks Bem Se você está vendo isso E tem uma conta na China Sinta-se livre pra usar Esteja Esteja Agraciado Mas bem Journey Eu paguei nesse aqui 119,99 Foi um preço regular Pra um jogo importado Com certeza valeu a pena E é um jogaço Que eu diga Um jogo multiplayer Rumble Deluxe Edition Paguei 89,98 Eu gosto muito desses jogos multiplayer Eles são muito divertidos E o Rumble Não é uma exceção Ele tem o modo de sofá Se eu não me engano Que é aqui de 1 a 4 E um network de 2 a 9 É o tipo de jogo que não é muito Ele tem até coisas em francês Eu me pergunto se os desenvolvedores São franceses Não sei ao certo Head up E 13am Games Não sei se os vereadores são francês Eu sei que esse jogo aqui Tem uma capa bonita demais Olha isso Olha que coisa maravilhosa Muito bem feito Isso que é um bom uso Da contracapa Um ótimo uso Da contracapa Eu sei que Jogos multiplayer São divertidos Nem tanto pra se jogar sozinho Então Eu não joguei ele muito Eu só testei praticamente Quem sabe futuramente Eu não chame alguém aqui em casa E dê uma chance Pelo preço que eu paguei pra ele É um jogo muito bom Rambo Deluxe Edition Pra variar É a única edição física Que você tem Então Ou é Deluxe Edition Ou nada O próximo é Black Hole Complete Edition É da Soedesco Ou seja Ignora o Complete Edition É simplesmente a única versão Que você tem desse jogo A Soedesco Chega de fazer isso Ela pega um jogo qualquer Tipo Black Hole E fala Vamos lançá-lo E agora a versão física Vai ser Complete Edition O que que tem a mais A versão online Nada Só muda que está completo No disco Só Tem um anualzinho Política de garantia É um jogo de jogos É um jogo com vários E vários minigames E tem uma história linear Então é Pelo preço que eu paguei De 74 reais e 30 centavos É uma boa aquisição Mais um darista suedesco Para a minha coleçãozinha O próximo é Eve Valkyrie Eu costumava pesquisar ele só por Eve Então Chamando de Eve Valkyrie É uma baita de Uma diferença É Eu paguei 34 e 22 Nesse jogo Paguei bem barato E ele vem inclusive Com uma Um conteúdo De pacote De fundadores Aqui Que É basicamente Umas arguinhas e coisas É um jogo de mecha Então Já Já tá no meu coração De naves espaciais E afins É um jogo que eu gosto bastante Ele é compatível com o VR Mas eu não tenho VR Ainda Então Vai ficar pra Pra eu testar o modo VR Sei lá Algum dia no futuro Eve Valkyrie Mais um pra coleção De VR Que Eu ainda não pude testar o VR O próximo é o clássico Remaster Remake De Playstation Medieval Paguei 24,99 Nessa coisa maravilhosa Em nível Eu joguei ele Pra primeira vez Lá no Playstation 1 Então é muito bom Ter ele de volta aqui Eu não sei se ele tá dublado Provavelmente sim Áudio Áudio Sim também Tá dublado PT De português Creio eu que é PT BR Mas enfim É Porque o meu Playstation Tá em inglês Mas É É um jogo legal Ele Aqui diz 12 anos Não chega a ser infantil Mas é o mais próximo De um jogo infantil Que um jogo não infantil Pode ser Se é que isso faz sentido Mas É porque ele basicamente Tinha uma atmosfera Bem Bem cômica Uma atmosfera bem É Dá pra assistir em 4K nativo Com o PC de 4 Pro Que não é o meu caso É Entendi uma atmosfera Muito divertida De se jogar Medieval Próximo jogo é Pioshock Esse jogo me deu problema O primeiro que chegou Dele não funcionava Eu precisei trocar E o segundo chegou Mas sim Funcionou Eu paguei 97,40 Então eu não ia desistir Tão cedo desse jogo Principalmente por esse preço É Eu já tenho ele Digital no Playstation Mas eu queria muito A versão física dele Que não é muito fácil De se achar Ele vem São 3 jogos Ele vem o primeiro E o segundo Nesse disco E somente o terceiro aqui Então ele é dividido Dessa maneira E ele tem aqui também Um Pequeno livreto De Coisas importantes Que Não li E lerei E uma propaganda Para Mafia 3 7 de outubro De que ano? Foda-se É Bem É só para não colocar Na contracapa Eu acho Eles não queriam colocar Mas enfim BioShock é um ótimo jogo E 3 jogos Por 97,40 Vale muito a pena É simplesmente Uma barganha Esse jogo Você acha ele fácil Por 200 ou mais reais Então Ter ele Disponível E são as 3 versões Complexas dos jogos Então é o BioShock Com o Museu E com o Challenge Rooms É o 2 Com a Minerva Dany Protector Trials E é o 3 Com os Esses 3 Esses aqui são DLCs Esses nomes embaixo São DLCs E addons Adicionais Então ele está com tudo Disponível Que é Ótimo Porque Finalmente eu tenho Essa magnífica coleção Junto com a minha De Crysis É a segunda coleção De trilogias Que eu tenho De remasters Ou remakes No Playstation Então é uma boa O próximo que eu tenho é The Elder Scrolls Online Isso aqui Está vendo isso aqui? Está olhando? Está olhando? Você só olha Porque você não consegue sentir Mas isso aqui É em alto relevo Esse é The Elder Scrolls Online Essa é a Gold Edition Inclui E depois Quatro paquetes De conteúdo Descarregável Em meio A Sítios Níriam Fios Guido E Dark Brotherhood Ele é em espanhol É um joguinho Espanhol É bizarro Que eu importei Esse jogo Também E ele me veio Espanhol Porque ele é Para a América Latina E Como se É um MMORPG Ele vem o disco Que embora seja De Gold Edition A Gold Edition Em si É isso aqui É um DLC É um pacote Descarregável De Gold Edition Então Para eu conseguir Usar na minha conta Que é brasileira Eu precisei Da versão Latino-americana Do jogo Que é essa aqui Então embora esteja Em espanhol É simplesmente Porque vem aqui Para a América Latina E Já me veio Com quatro DLCs Que é Ótima oferta Principalmente pelo preço De R$71,87 Que eu paguei Então é Menos de R$100 Por um jogo Com as DLCs Um jogo Que eu não acho fácil Aqui Você acha fácil A versão base Dele 10 Scrolls Online Terry Unlimited Que só tem O jogo base E foda-se Que já é bastante coisa Para fazer Esse jogo é enorme Eu estou jogando ele direto E ainda assim Tem muita coisa Para ser feito Mas enfim Daniel me aguarda Então é Del 10 Scrolls Online Cold Edition O próximo é Dragon Dogma Dark Horizon Horizon Dark Horizon Dragon's Dogma Dark Horizon Ótimo Eu paguei R$59,69 Desse jogo É da série Dragon's Dogma Ele é uma versão Completa Do jogo O Dragon's Dogma Original Com todos os DLCs Por isso Dark Horizon O pessoal Estava puta Esses dias Porque a Capcom Deu foda-se Para a série Dragon's Dogma É um RPG Então é um jogo Legal de se jogar Bem longo Da Capcom E é definitivamente Um dos jogos Já feitos Diferentes de Sei lá Qualquer novo jogo Deles Que o pessoal Está mandando Lhe o foda-se Então é Dragon's Dogma Dark Horizon Pela bagatela De R$59,69 E o último Mais ou menos Importante Por hoje É mais um Uma coletânea Batman Return to Arkham Aqui são dois jogos Batman Arkham City E Batman Opa Arkham's Island Falta o Arkham Knight Que é separado E que eu ainda não peguei Então é Batman Return to Arkham Eu paguei R$47,49 Nesse jogo Nesses dois jogos No caso E são Jogos completos São as duas É porque eles foram Remasterizados Se eu não me engano Então são os dois jogos O Arkham's Island E o Arkham City Em suas versões completas Para o Playstation 4 Com DLCs e afins É um bom jogo Feito pela Rocksteady Então É um jogo divertido É um jogo Que não é infantil Mas é um jogo Que com certeza Vale o seu tempo E dinheiro Batman Return to Arkham É o jogo mais recente Que eu peguei Eu peguei ele ontem Até Para falar a verdade Então ainda não joguei muito Mas Ainda assim É minha última aquisição Vamos ver qual vai ser o próximo Bem É isso Espero que tenham gostado do vídeo Em breve eu devo aparecer Com mais alguns joguinhos Talvez daqui a alguns meses Para impedir a nossa economia E da minha No caso Mas até lá Muito obrigado por aparecer E a gente se vê na próxima Tchau, tchau